Baby the rain will pass soon and leave us with a super blue Baby I know it's been a rough tune I hope we make it to our super blue Continuando aí o vídeo galera Vamos pegar ali a estrada, a Avenida São Camilo A Avenida São Camilo Essa aqui é a Rua João Fazoli, né? Hoje é dia 21, segunda-feira, junho 2021 Temperatura 13, 14 graus E a máxima hoje será de 21 na região aqui Entramos no inverno brasileiro Olha a placa ali, limite de municípios saindo de Carapicuíba Entrando em Cotia Rua José Félix de Oliveira Um pouquinho à frente aqui à direita Da Avenida São Camilo Tchau 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 Tem um radarzinho logo à frente aqui, 40 por hora Tudo cuidado, é pouco Limite de município Carapicuíba, Cotia Olha o radarzinho ali, 50 por hora Bem-vindo a Carapicuíba Aqui é como se eu estivesse saindo de Cotia E entrar em Carapicuíba novamente Estou indo e estou voltando, né? É como se eu estivesse voltando aqui em direção ao centro de Carapicuíba Avenida Inocência Seráfico Mais um radarzinho à frente Mais um radarzinho à frente aqui, 40 por hora Vamos lá 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 Essa aqui é a famosa avenida São Camilo Do outro lado da pista Sentido contrário aí Vai lá pra o centro de De cotia né Vai pra Raposo Tavares Fazendinha é a próxima via que a gente vai pegar Aldeia da Fazendinha, reserva do Moinho Vale do Rio de Janeiro, vale do Rio de Janeiro, vale do Rio de Janeiro, abraça aí galerinha, a gente já volta hein Segura aí Boa semana pra turma aí Fica com Deus, saúde e paz pra todo mundo aí